Um espelho azul escuro, cercado de nevados. Uma água pura, tão cristalina quanto gelada. Um dos lugares mais belos e surpreendentes do planeta. O Titicaca é considerado o lago navegável mais alto do mundo. A 3.820 metros de altitude, ele assinala a fronteira entre Bolívia e Peru, mas também marca o elo, a união entre culturas andinas. Uma grande civilização, a de Tio Anaco, floresceu aqui a milênios. Apesar da temperatura fria do lago, entre 11 e 15 graus centígrados, a água leva vida às terras cubães. As margens são cultivadas pelos indígenas. A principal colheita e base da dieta local é a batata. Ela é produzida nessas terras há 7 mil anos e teria sido domesticada aqui, nos arredores do Titicaca. Na região, o cultivo de dezenas de variedades de papa, seu nome nativo, não muda há séculos. Embora ela possa ser conservada crua por vários meses, os andinos desenvolveram alguns métodos para prolongar a vida do produto. Um deles é usar as temperaturas abaixo de zero do inverno. À noite, a batata é congelada pelo frio. Durante o dia, ela é colocada ao sol para que a água evapore. O resultado é o chunho, a batata desidratada, que pode ser guardada por muitos anos. Outro sistema é usar a água gelada do lago. Durante duas semanas, a batata fica de molho. Mesmo dentro da água, ela não estraga. Sai branquinha. E depois de seca o sol, ganha o nome de tuta. Também tem uma vida longa. A batata deve ter sido o maior presente que os andes ofereceram ao mundo. Foi levada à Europa em 1536, onde salvou vários países da fome. Hoje, é o quarto alimento mais produzido no planeta. O lago, além de oferecer sustento às populações, também é rico em vida selvagem e vegetação. A totó é uma planta abundante no lago Titicaca. Os aimaras constroem casas e embarcações com ela. Paulino Estevani, hoje com 79 anos, passou três meses em 1970 no Marrocos, ajudando a montar um barco, o Ra 2, que cruzou o Oceano Atlântico. O conhecimento de Paulino sobre essa planta aquática fez com que o explorador Thor o chamasse para construir uma embarcação de papiro, planta semelhante à totó. Thor queria provar que antigas civilizações do Mediterrâneo teriam podido cruzar o Atlântico. Depois de navegar 4 mil milhas em dois meses de viagem, Ra 2 chegou a Barbados, no Caribe. Paulino continua construindo barcos de Totora e tem orgulho de suas habilidades. Ele diz que a Totora precisa estar bem seca. O sol forte do altiplano ajuda na tarefa. Ele escolhe os caules mais robustos. Depois amarra uma meia dúzia em tufos. Vários desses tufos formam um gomo maior. Assim, de pedaço em pedaço, Paulino consegue criar uma balsa. Tudo com a matéria-prima do lago Titicá. Agora está firme, não? O construtor me convida a navegar numa delas. Levamos a balsa até a beira do lago. Pensa. Subo sem medo. E deslizamos sobre a água translúcea. Nosso próximo destino é a Ilha do Sol. Poderíamos ter chegado até lá numa embarcação de Totora, mas teria demorado um dia inteiro. Preferimos ir de fã, atravessando o estreito de Tiquina. Cruzar o lago é uma experiência única. Mas desembarcar na ilha é ainda mais emocionante. A Ilha do Sol é a maior do Titicá. Ela representa um manancial de história, pois é habitada há vários séculos. Somos recebidos por uma longa escadaria, construída na época dos Incas. Subimos os degraus acompanhando as plataformas agrícolas e seguindo a água que desce à encosta. É a única ilha do Titicaca que tem uma fonte natural de água fresca. Daqui teriam saído os irmãos Manco Capac e Mama Oclo, para fundar a cidade de Cusco. Nesse lugar, existia também uma aclahuasca, casa das mulheres. Algumas seriam escolhidas para serem esposas do Inca. A Ilha do Sol, chamada originalmente de Titicaca, foi um lugar sagrado para os Incas. Aqui teria nascido o deus Sol, Tata Inti. Essa fonte de água, dividida em três canais, simbolizaria os três princípios básicos do mundo Inca. Ama sua, ama lhúlia e ama quélia. Essas três regras de conduta significam não roube, não minta e não seja preguiçoso. O lema teria sido difundido por todo o Tauantinsuio, o Estado Incaico. Mas alguns indigenistas alegam que esses princípios moralistas teriam sido introduzidos mais tarde, pelos espanhóis, que traziam esses vícios.